Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, riu, riu, dona Xica, cá, de mirou, cê, cê, do berrou, do berrou, que o gato é minhão. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, riu, riu, dona Xica, cá, de mirou, cê, do berrou, do berrou, que o gato é minhão. Do berrou, do berrou, que o gato é minhão. Do berrou, que o gato é minhão. Ai, belezinha.